O que é isso? O Strasbourg que acabou eliminando na prorrogação o Grenoble por 1 a 0. Os times se encontraram recentemente pelo Campeonato Francês no começo de dezembro. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Foi um confronto duro, mas hoje, claro, atuando diante de sua torcida no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain como favorito diante do Strasbourg nesta Copa da França sensacional. Hoje tivemos um jogo épico entre Saint-Étienne e Dijon. 9 gols na partida com a classificação do Dijon fora de casa, vencendo por 6 a 3. Ontem também, partida emocionante entre Toulouse e Ramos. 4 a 4, jogo com prorrogação 3 a 3 no tempo normal. O Dijon Ramel autoriza, tá rolando a bola no Parque. Conquistando cada vez mais espaço aí no time do Paris. Que vem, que avança, olha o cruzamento, passou pelo Cavani, passou por toda a grande área. Keller briga pela sobra. Ele contra o Carrol. Depois de empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Olha o motim, meteu pro Cavani, olhou o gol, bateu e é gol! Gol! Gol do PSG! Edinson Cavani! Tem levantamento de Pecanhoto na primeira trave. Pierrot. E depois, em 2011, teve grandes problemas financeiros. Acabou excluído do campeonato nacional, rebaixado para a quinta divisão. E aí, em 2011, passou a se chamar Racing Club. O veterano Rosessito Lopes. É neste sábado, às 15 para as 11 da noite. Só para quem tem Fox Premium. Mais uma falta. Outra falta em cima do Neymar. Não vai falar alguma coisa ali. No camisa meia dúzia. O Gonçalves. É. Brigando pela sobra, o Zenzemi. Vem o chute de fora, de pé, na esquerda do Lianar. Pegou mal, a bola subiu, foi embora. Viajou na maionese agora o Lianar. Volta ali trabalhando com o Neymar. Bom passe de Maria! Bate por cima do gol! Mais um bom ataque do PSG. Comem ao Libertadores, hoje, a partir das 9 da noite, em emoção. Em dose dupla, com o Bolívia. Vai tentando o Strasburg. Bom lance, vem o chute para o gol. No centro do gol, a Reola. Levantamento lá para a área. Motim tentou o domínio. Duda Costa. E é na parte. Primeira trave, Cavani subiu para o corte. Para o lado errado, acabou sendo desarmado. Neymar insistiu. Opa! Opa! Foi puxado. Invadiu, se manteve de pé. Assim, Neymar vai para a liga de fundo. Dentro da área, Neymar insiste. Não tinha jeito ali. Ali de novo aí. Agora foi. Atropelado, Neymar. O Thomas Corrêutas agitado. Bravo ali à beira do campo. João Paulo Queiroz aqui em Martins, no Rio Grande do Norte. Acompanhando o Felipe Costa, apostando em dois gols. A chance do segundo gol para o Paris. Alisson Germain em busca do Penta. Campeonato do 13º título. Uma Copa na França. Neymar autorizado. Será que vem direto daí? Neymar para a bola. Pé direito. Bateu. Espalma o goleiro Céus. Bela cobrança de Neymar. Bela defesa do Belga. Céus. Com o Di Maria de volta para o Neymar. Saiu a tabela. Di Maria. Cruzamento. Rasteiro. Toque para trás do Carroll. Boa jogada. Boa jogada. Gosta muito do escanteio curto. E eu estou começando a mudar a minha visão. Vamos ver. Descanteio cobrado. Primeira trave. Quase que deu para o Thiago Silva. Não foi relacionado para o jogo. E aqui a falta vai ser cobrada. O Neymar tem mais uma chance. Bateu. E agora apoio por cima. Mais distante agora da grande área do Strasbourg. Por trás você acompanha por cima do gol de Céus. Mas é legal ver o repertório do Neymar, né? Entra o Modinho mais à frente, né? Olha aí. Olha a chegada do Di Maria. Cara a cara vai fazer. Bateu o rolo no meio para o Neymar. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Incrível. Que oportunidade teve para marcar o segundo PSG Neymar. Se esticou todo ali. Sente. Olha o passe de Calcanhar do Cavani. Que sacanagem. Diúva. Maria. Samia. Em Petrolina. Olha a chegada. Do Strasbourg. Grandsir de pé direito. Quase empata o jogo. Sensacional o Grandsir. Pegou uma sobra. Corte errado do Thiago Silva. Dominou. Nada marcou. Desceu Neymar. Corta para o meio. Fintou o Leonardo. Neymar bateu de chapa. De pé direito. A bola subiu. Foi embora. Copa do Nordeste. É nos canais Fox Sports. Sábado a partir das 4 da tarde. Horário de Brasília. Neymar. Grande lance. Vai levando. Carregando o pé direito. Foi travado na hora H. Neymar. A Neymar e também o Carrolhos. Dois ali. Aí para a bola o Paris. Ali para a grande área. A movimentação do Thiago Silva. Neymar bate com nojo na bola. Cavani de cabeça. Salvou o goleiro Céus. Minha mãe do Céus. Olha o que fez o goleiro belga. Sensacional. Aí o Neymar trabalhando com o Bernard. De volta. Aí o Bernard na grande área. Caiu. O árbitro balança o dedinho. Não, não, não. Não, Bernard. Eu quero ouvir a Nadine Bastos. Eu quero. E vem mais PSG. Cavani está na área para o Neymar. Bateu para o gol. E espalmou. Largou Di Maria. Na trave. Sobra Conte Luqueira. Mais atrás para o Daniel Alves. Aí fazendo o lançamento. Grande bola nas costas do Di Maria. Foi inteligente o zagueiro Endor. O francês mês passado. Lá em Estrasburgo. Olha o cruzamento para a área. Veio fechado demais. Arreou lá o Matzels. Neymar de lado. O Daniel Alves de frente para o gol. Põe a bola para o Di Maria. Está na área de Maria. Levanta. Subiu o Motinho. O Neymar estava atrás dele. Prontinho o Neymar. Mas o Motinho se antecipa. E mete de cabeça por cima do gol. Vamos ver se essa bola chegaria. Valendo vaga para a segunda fase. De volta a Libertadores. E aqui vem o Motinho. PSG saiu. Goleiro Céus. Passou pelo Lianar. Carregou. Chegou ali o Zenzeny. Uma, duas, três vezes. O Neymar vai falar alguma coisa para ele. Esse é o tipo de falta que o árbitro já tem que marcar no início. Ele sabe que o Neymar não tinha ali. A posse de bola não quer dizer vantagem. Olha o Neymar aí. Olha o Neymar. Que lindo lance. Bateu de pé direito. Saiu. Meteu uma carretilha. Olha o Neymar. É assim que ele descontou para cima do Zenzeny. Quase marca um golaço. Ele está de bem com a vida. No ano passado. E aí o PSG chegando. Olha o Cavani. Olha o Cavani. Bateu fraquinho o Zenzeny. Para fazer a defesa. Só ali uma massagem. Acho que não é mais grave. É, mas é importante. Assim. Eu e a Dini. A gente está aqui sempre batendo. Já pediu para sair o Neymar. Sai puxando a perna. O brasileiro. Tomara que não seja, né? Algo mais grave. Mas. Já. A gente registra. Diaby meteu na área para o Motim. Fez a finta. Puxou para o pé esquerdo. Levantamento. Não alcançou. O goleiro Celso tira de lá o Lala. Lala aparece para o corte. A sobra é com grandida. Bate na defesa. Bateu no Zenzeny. A bola sobrou. Dani Almes na área. Para o Draxler. Cruzamento. Vem de Maria. Para o gol. 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 Do PSG. Lala, 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 Lala Obrigado.